E daqui a pouquinho tem técnico campeão olímpico aqui também, hein gente? A transmissão não tá dando espaço pra quem não tem grandes conquistas na carreira, hein? Aqui é só fera e você daqui a pouquinho vai acompanhar mais um técnico da Rebeca Andrade, o Chico já tá na área Já tá com o microfone daqui a pouquinho, quando a gente tiver uma pequena pausa A gente bate um papo com ele também, falando sobre o Campeonato Brasileiro e sobre a Rebeca Cavalo com Alças E aí, Diego? Série muito boa, não pode lembrar que o Cavalo com Alças é um aparelho que não pode ter pausa Em momento algum